Música Assim como o celular, os fones de ouvido são praticamente extensões do próprio corpo para muita gente. É todo dia, quando eu venho no ônibus, quando eu vou embora. Dá pra ouvir rádio, assim, as notícias e as músicas. Como é o volume? Muito alto. Tem que ser muito alto. Pra não ouvir assim o que as pessoas estão falando. Pois o volume alto e o longo tempo de uso dos fones são motivos de alerta. A Organização Mundial da Saúde elaborou novas regras para os fabricantes de smartphones e equipamentos de MP3, propondo limitação automática de volume e introdução de controles operados pelos pais. É que cerca de 50% dos jovens entre 12 e 35 anos correm risco de perda de audição por estarem expostos aos altos sons, segundo a OMS. O José, que ouve com o volume médio, diz que está sempre chamando a atenção da filha de 26 anos. Minha filha não tira o fone do ouvido, é filme, é tudo, Netflix, aquele, né, no celular e fica o tempo todo. O senhor tem que brigar com elas? Tem que brigar até na hora do almoço, porque na hora do almoço está lá sentado na mesa, almoçando com o videozinho. A especialista explica que o dano auditivo começa quando o volume está acima de 85 decibéis, por mais de 8 horas de uso por dia. Mas sem poder medir, como saber se o volume está alto demais? Se a pessoa está escutando o fone de ouvido e a gente passar ali por perto e está conseguindo reconhecer o que a pessoa está escutando, isso é um sinal de alerta que acho que aquele volume está alto, vamos ter que reduzir. A pessoa escuta sempre, todos os dias, aquele fone alto e começou com um zumbido. Ah, alguma coisa está acontecendo com a minha audição. Esse zumbido, ele pode ser um zumbido transitório, tipo quando a gente vai a uma festa e ficou com aquela sensação de zumbido, no outro dia desapareceu. Esse zumbido significa que algum dano auditivo a gente teve. Às vezes esse dano auditivo é temporário. Mas se eu tenho esse dano auditivo temporário, eu tenho alguma suscetibilidade a ter perda auditiva pelo barulho. Então eu tenho que, é um sinal de alerta. No caminho de ônibus para casa, a Ana Lara nunca dispensa, mas sabe como usar o fone? É normal, é rotina. E o volume? É baixo? É baixo. Por quê? Porque se não machucou o meu ouvido.